Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Para sermos atendidos na oração, cumpre antes de tudo, dirigirmo-nos com humildade ao Divino Espírito Santo, porque Ele é o Mestre da boa oração. Nós mesmos não sabemos o que devemos pedir, nem também o modo pelo qual devemos pedir. O Espírito Santo, porém, nos ensina, porque Ele é o nosso Mestre e guia seguro. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. No Pai nosso, o Divino Salvador nos ensina o modo perfeito pelo qual devemos orar, mas não nos dá maiores esclarecimentos. O Espírito Santo, no entanto, continuará a instruir-nos, mostrando-nos o que devemos pedir e como devemos fazer os nossos pedidos. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos encaminhará à compreensão de tudo o que vos tenho dito. Deves, portanto, recorrer constantemente à oração, invocar o Espírito Santo, para que te ilumine a inteligência e te ensine a bem orar. O Espírito Santo não só nos ensina a bem orar, mas também nos ajuda e auxilia em nossa fraqueza. O auxílio que Ele costuma nos conceder na oração consiste na contrição e humildade de coração. Feliz de ti se receberes essas graças. Sem elas, a tua oração é como um corpo sem alma. O auxílio do Espírito Santo é a vida da oração. Ele é que te incita a bem rezar e faz com que a tua oração seja agradável aos olhos de Deus. O Espírito Santo é também nosso advogado porque fala por nós em nossos corações, conforme o dizer dos profetas e dos apóstolos. Não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. O Espírito Santo fala em nós e pede por nós, sugerindo-nos o que devemos pedir e como devemos fazê-lo. Como não há de ser preciosa e eficaz uma oração em que o próprio Espírito Santo é o requerente. Ele, no entanto, concede a sua intercessão somente aos que se esforçam por orar bem. Ele auxilia a nossa fraqueza, isto é, supre o que falta em nós. Faz-lhe, pois, todo o possível para orar bem. Prepara-te de boa vontade, recolhe-te em ti mesmo. Ama a solidão, o recolhimento de espírito e o silêncio. faz-lhe tudo o que depender de ti e o Espírito Santo ajudará a tua fraqueza. Meditações adaptadas a todos os dias do ano de Frei Leopoldo Stix. Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominante. Amém. 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 Amém.